Busque aprender como se vocês fossem o pior. Fala, cara, eu não sei nada, então eu tenho que aprender. Vai com sede de conhecimento que você vai aprender muita coisa. Só que não é porque você vai aprender como se você fosse o pior que você o tempo todo tem que ficar reforçando essas palavras negativas pra você. Ah, eu sou ruim demais. Ah, eu não consigo fazer muita coisa. Ah, minha mão é travada. Não, você tem que buscar conhecimento como se você fosse o pior, mas toque com a segurança de como se você fosse um profissional. E esse é o segundo passo. Busque aprender como se você fosse o pior. Mas na hora de tocar, toque como se você fosse um profissional. Não importa se você tá com insegurança na hora de tocar uma música, se você tá em igreja e tá com alguma dificuldade, você tem que falar. Agora é a minha hora. Eu sou profissional aqui, eu assumo o risco. Quantas vezes, por exemplo, eu cheguei pra tocar na igreja e aí tinha música lá que a gente teve que pegar na hora. Pô, mas eu falei, ó, vambora, vamos tocar essa música. Eu chegava lá, buscava tocar firme. Por mais que eu não fazia arranjos e outras coisas, eu buscava tocar firme. Entendeu? Faça o básico, mas faça firme. Traga a segurança de como se você fosse um profissional. Por que eu tô falando isso, pessoal? O que que acontece? Às vezes você atrasa a sua evolução, às vezes você quer ter um ano de evolução dentro de três meses, mas você não consegue. Por quê? Primeiro, você não tem direcionamento. E segundo, porque você fica se limitando. Às vezes você pega e fala assim, ah, pô, eu não dou conta de tocar essa música aí não. Ah, essa música aí é difícil demais. Ah, meu dedo é travado, eu acho que eu não vou dar conta não. Eu nunca falei que tinha uma música na igreja que a galera passou que eu não ia tocar, que eu não ia conseguir. Eu sempre assumi os desafios e isso me fez evoluir. Eu sempre me julguei, cara, eu consigo. Eu consigo evoluir. Então na hora que você for tocar, cara, valoriza você aí um pouco. Você precisa ter essa confiança, porque a sua confiança na hora de tocar vai ser transmitida para a igreja. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aqui em algumas práticas, eu vou trazer uma música aqui e tudo mais, a gente vai colocar a mão na massa, mas não adianta. Se você não tiver a segurança, você não vai transmitir o som da forma que deveria para as pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho